Oi meus amores, boa tarde! Meus amores, vou fazer um lanchinho rapidinho aqui Então pra mim fazer esse lanche é um pão de queijo de frigideira super rápido, fácil Vou precisar de uma xícara de queijo O queijo vocês usam qual vocês tiver ou do jeito que vocês quiserem usar De qual vocês quiserem Um ovo e um copo de tapioca Vou usar também uma colherzinha de café de sal Mas o sal é opcional, vocês põem o tanto que vocês quiserem Então vamos lá Vou colocar a tapioca Vou colocar também o ovo Já aproveitar e colocar o sal Agora eu vou dar uma misturada nisso aqui Aí é só, vou aqui pra cá Aí é só misturar Vou misturar direitinho aqui Já volto mostrando pra vocês, tá? Agora meus amores, eu vou colocar aquela xícara de queijo Eu tô usando queijo cozido Mas vocês podem usar o queijo que vocês tiverem Igual eu falei Tá? Mussarela, queijo parmesão Aí é dos seus gostos Eu vou mexer aqui e já volto Coloquei a frigideira aqui Untei com um pouquinho de manteiga Mas vocês podem usar óleo Vocês podem usar banha Vocês podem usar azeite, tá? Só que a frigideira tem que estar bem untada, tá bom? Esse pão de queijo de frigideira Fica maravilhoso Eu faço diretamente quase aqui na minha casa Com lanche rápido Ou que chega alguém Rapidinho nós faz aqui Fica uma delícia Agora é só colocar a mistura aqui dentro Então agora meus amores É só pegar aquela mistura que vocês fez E vamos arrumar Tudo aqui dentro, tá bom? Agora meus amores Eu vou tampar, tá? Vocês põem uma tampa aqui ó Na panela E deixa E aí vocês Deixa uns 5 minutinhos E vem olhando pra não queimar Então meus amores Já esse lado aqui De baixo já está pronto Eu vou virar Muito cuidado E vou tampar mais um pouquinho ele aqui E deixar mais uns 3, 4 minutinhos só, tá? Então meus amores Passou 3 minutinhos, tá? Meus amores Quando vocês estiverem fazendo esse pão de frigideira Vocês colocam no fogo mínimo, viu? Pra ela não queimar E ficar bem crocante Eu vou virar aqui no prato Já vou mostrar pra vocês como ficou Vou desligar E vou virar aqui o prato Pra vocês verem Vou virar o outro lado Pra vocês verem como ficou Ficou assim ó O pão de queijo Então meus amores Vamos cortar esse pão de queijo Pra nós ver como ficou Tá super quente ainda Olha como ficou Olha como ficou Olha como ficou isso aqui Eu vou chegar bem perto Que delícia Corta aqui Kiara Pra eles verem Kiara vai cortar um pedacinho Dos seus filhos aí Ou mesmo pra vocês Num café da manhã Rapidinho Puxar aqui pra vocês verem Olha isso aqui Hum Que delícia Olha isso aqui Quer experimentar Kiara primeiro? Kiara tá com água na boca aqui Eu vou deixar ela experimentar primeiro Tá quente, viu Kiara? Como é que tá Kiara? Muito bom Hum Que delícia Eu vou comer né Eu não sou boba Hum Maravilhoso Um cafezinho Que eu vou acabar de colocar Na xícara ali agora Agora eu vou cortar um pedacinho Desce aqui pra mim Me tomar com café Um cafezinho Maravilhoso Muito bom mesmo Amores Delicioso Kiara eu mandei eles se inscrever no canal Compartilhar o vídeo aí Então fique com Deus Até a próxima Se o Senhor Jesus nos conceder Tchau 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 E aí